Eu gostei de ter estudado no Colégio Militar do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará. Apesar de não curtir o militarismo, eu gostava da organização da escola. Por exemplo, cada turma tinha um militar monitor responsável. Nas escolas públicas comuns, existem no máximo um ou dois coordenadores que são responsáveis por várias turmas. No Colégio Militar do Corpo de Bombeiros, onde eu estudei, existia um monitor responsável por uma ou duas turmas ali. E isso era muito bom, essa pessoa era responsável pela turma. E eu imagino que, na figura de um pai, é muito interessante ter esse monitor ali responsável pela turma, alguém que ele pode ligar para saber como é que está o filho dele, se tem algum problema. Eu acho isso muito legal. Existia mais segurança no colégio? Obviamente, pois o comando era de militares. Existiam militares por todos os lugares. Então, a bandidagem costumava se afastar ali do colégio. Opinião pessoal? Eu gostava do uniforme. Achava legal, gostava do uniforme limpinho, arrumadinho. Achava bonito o uniforme. Porém, a maioria das outras coisas de militarismo, eu não gostava. Como, por exemplo, cantar os mesmos hinos todos os dias. Eu achava uma chatice de ter que fazer isso. Mas, hoje, depois que eu deixei a escola, sabe quando que eu deixei a escola? Em 2005. Essa aqui é a minha última agenda. Quando eu fiz o terceiro ano no colégio militar do Corpo de Bombeiros. Bom, hoje, em 2015, eu tenho saudade de tudo, cara. Até das coisas que eu achava chatas na época. Hoje, eu, poxa, eu lembro com saudade. Eu acredito que se eu tivesse estudado em uma escola pública comum, dificilmente eu teria acesso a aulas de matemática para Olimpíada de Matemática. Porque no Colégio dos Bombeiros, os professores que trabalhavam com a gente com aulas para Olimpíadas de Matemática eram militares. E eram excelentes professores. O que você acha de escolas militares? Deixe o seu comentário aqui na seção de comentários desse vídeo. Gostaria muito de saber se você colocaria seu filho em uma escola militar. Se você acha que o modelo de escola militar é adequado para a população em geral. Ou se deve ser apenas mais um e as pessoas devam ter liberdade de escolha. Eu acho que o ideal é que existam escolas com diferentes modelos e a pessoa escolhe. O que você faria? Você colocaria um filho seu em uma escola militar? Você estudaria em uma escola militar? Bom, apesar de não curtir muito os detalhes do militarismo, hoje eu tenho saudade de tudo que eu vivi lá. Então, quero ouvir a opinião de vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau!